12º Salão Latino-Americano de Veículos Elétricos. Durante o evento realizado no Expo Center Norte em São Paulo, estudantes de engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie apresentaram o BAGRI, veículo elétrico desenvolvido pelos alunos que foca a economia de energia. O BAGRI é um carro que a gente fez lá no Mackenzie para participar da maratona de eficiência energética da Shell, que acontece aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. A gente já participou da competição da Shell lá em Detroit três anos seguidos, e agora, daqui a pouco, em novembro, vai ter na Granja Viana a competição da Shell também. E são estudantes de engenharia, mas de vários cursos, cursos diferentes, né? Sim, é um carro elétrico e o nosso objetivo é ser o mais econômico possível. Então, para atingir isso, a gente tem que englobar várias áreas diferentes. Então, por exemplo, a gente tem engenheiro elétrico, trabalhando na parte elétrica, que tem que cuidar do motor, da bateria, do controlador. Engenheiro mecânico para mexer no chassi, na carenagem, no alinhamento e tudo isso. No caso de vocês, então, o objetivo não é exatamente performance, é eficiência, né? É, exatamente. É eficiência no sentido de economia. Sim, não adianta você ir super rápido e gastar uma grande quantidade de energia. A gente quer fazer exatamente o contrário. A gente dirige na velocidade mais baixa, que a regra permite, que é 25 km por hora, e tenta consumir o mínimo possível aí. A gente reduz o peso onde dá, a gente otimiza as soldas onde a gente consegue e faz isso. E isso é financiado por quem também? É, nossos patrocinadores, a maioria deles não ajuda com dinheiro de fato, né? A gente pede uma peça, eles dão, né? A gente coloca o nome deles no carro também. E lá dentro do Mackenzie também, a gente tem a nossa verba, o nosso orçamento para gastar com o que precisar. Fora que nessa última competição da Shell, a gente ganhou um prêmio Off Track, que era de perseverança e espírito de equipe, porque eles perceberam que lá dentro a gente estava tendo uma boa química entre nós, e isso deu para a gente 800 dólares que a gente trouxe de volta para cá para gastar no carro. Legal, parabéns pelo projeto, viu, Rafa? Obrigado.